Arthur e Knota estão de casamento marcado. A gente queria te convidar pra ser nosso padrinho de casamento. Como era de tua vontade, né? E Marcelo Gouveia não tem nada a comemorar. Então, Marcelo Gouveia tá tristinho, tá? É porque o amigo de infância que sempre teve tudo vai se dar bem mais uma vez? Ou é porque ele não consegue esquecer aquela matuta do pé sujo? Hoje, no Rancho Fundo. Tchau, tchau.